Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeos e Afins Hoje vai ter mais promoção aí pra vocês Vamos ver o que a gente vai conseguir trazer aí Pra poder fazer a promoção aí Quem sabe uma nova caixa, vamos acompanhando o vídeo aí Vamos ver o que que rola Antes disso pessoal, vamos dar um recadinho aí Tá chegando aí a data de fechamento da loja Aqui da Quera, ela vai até o dia 5 de agosto Então agora A partir do dia 15 Nós trabalharemos do dia 15 do 7 E assim em diante, nós trabalharemos com o portão fechado Já pra poder agilizar A questão da mudança Que a gente tá levando Vamos começar a levar aí tudo embora Então agora, por exemplo, amanhã, terça-feira Dia 16, a loja estará com o portão fechado Vai ser o dia que o caminho vai levar Já a primeira remessa de itens Lá pra Mogi das Cruzes Então amanhã nós não teremos atendimento Nos demais dias, gente, nós teremos atendimento Porém com o portão fechado Pra que nós possamos filtrar E atender somente vocês aí que já conhecem nosso trabalho Que já sabe como é que funciona Tudo certinho Certo? Então é isso Daqui até o dia 5 de agosto Que é o dia efetivamente da loja fechando Nós trabalharemos aí com o portão fechado E aguardem aí que virão muitas coisas aí pra vocês Inclusive, nós estamos pensando em montar lá uma Uma estufa lá na Mogi das Cruzes E vamos mostrar aí o passo a passo da montagem pra vocês Mostrando o que deu certo O que efetivamente, de repente, pode não ter dado tão certo assim E vamos que vamos Beleza? Então, lembrando A partir de amanhã A partir de hoje, na verdade, já estamos com o portão fechado Amanhã nós estaremos aí já fazendo a primeira remessa De... Um caminhão já vai encher e levar lá pra Mogi Pra até o dia 5 de agosto Nós possamos aí entregar o imóvel ao proprietário Sem correria Vamos tentar fazer antecipado aí Pra não ficar pra última hora Beleza? Então é isso aí Vamos aí às promoções do dia Pessoal, saindo aí pra vocês Hoje aí um lote com 7 Dendrobium nobili Dendrobium ouro de boneca Eles estão começando a floração agora Ou seja É planta que eu tava conversando com o produtor Ela vai começar a soltar botão Ela sai direto no bulbo Ela não dá haste, não dá espata Ela já sai direto no bulbo Ela já sai as flores Com previsão de começar a flores Vai aparecer agora já no mês 7 Tá? Pra quando chegar agosto, setembro Já tá aí em plena floração Tá? Todas as plantas estão entrando em floração agora Lógico Como elas ainda estão emitindo os botões Tem chance de abortar a floração Devido a estresse de transporte Tudo isso Porém Tem uma chance muito grande De você curtir a floração das plantas Aí na sua casa Tá? As plantas ainda não estão aqui Eu tô antecipando As plantas vão chegar somente amanhã Aqui na loja Tá? Esse lote de plantas Vai poder ser comprado Tanto no Mercado Livre Quanto no nosso site Beleza? Vai estar o mesmo valor É só você entrar lá E ver qual que fica melhor pra você Tá bom? Informações importantes Primeiro As plantas vão com raízes nuas Tá? Pra poder Baratear o frete Diminuir o tamanho da caixa Então as plantas vão com raízes nuas É um lote com sete plantas Elas são variadas Tá? Então A gente não sabe quais são as cores Que estão no lote Porque elas estão no botão O produtor Ele não cataloga as plantas Por cor Tá? Só vai dar pra saber as cores Após a flor aberta Só que aí então Tem uma chance bem menor Da planta chegar com as flores intactas Até vocês Né? Pois elas já Teremos que viajar com as flores abertas Passam-se alguns dias Né? Ele é promocional Não vai ficar sempre esse valor Provavelmente depois vai voltar pra cinco plantas Por R$119,99 A gente tá lançando com sete plantas aí Pra vocês aproveitarem aí em primeira mão Esse novo kit Tá? Eu vou cortar o vídeo rapidinho Pra vocês verem aí as fotos Do tamanho aproximado das plantas Vamos lá Pessoal Eu já tinha até terminado o vídeo Esqueci de alguns detalhes importantes Tá? O dendróbio Ele é no tubete Tá? Ele é um vazinho fininho Todo vazadinho Parecido um cestinho de vanda Tá? Então ele vai ser enviado no tubete Mais ou menos aí Um, dois, a três bulbos por planta Ok? Cores variadas Logo vem floração aí pra você E outra coisa Saiu mais um kit aí Que eu vou lançar junto pra vocês Vai entrar também na forma promocional Então os primeiros a comprar Vão pegar aí Com um preço bem legal Beleza? Então tá saindo hoje pra vocês aí Falenopsis, tá? A orquídea borboleta A orquídea de apartamento Né? Dentre outros nomes populares aí Que vocês pedem bastante E poucas vezes vem, né? A falenopsis vem muito pouco Então veio aí um lote Então os primeiros que comprar Vão tá levando aí 10 mudas por R$119,99 Beleza? Aproveitem o preço É um preço excelente Vai ser somente Pros primeiros que comprar Eu tô lançando essa promoção No dia 15 Nós vamos calcular aí Os 20 primeiros, tá? A comprar Então quando der 20 Vai voltar pro preço normal O preço normal dela é 7 por R$119,99 Então vocês aí Que estão comprando o primeiro Vai levar aí 10 por R$119,99 No mercado livre Lembrando que você tem a opção De comprar os dois kits E usar o mesmo frete Tá ok? Então aproveita aí Vamos mostrar as plantas pra vocês Primeiro eu vou mostrar pra vocês aí Alguns exemplos de florações Vai aparecer aí na tela E depois eu mostro as mudas Que estão aqui comigo Viram aí pessoal Na tela As florações Então vamos mostrar um pouquinho Das mudas, tá? Elas já estão no pote 10 São plantas aí Que logo vem flor Tá? Logo, logo vem flor Estão bem bonitas Bem encorpadinhas Não é mudinha Pequenininha Já é uma planta aí Entrando em idade adulta Dá uma planta pré-adulta Tá vendo? Trouxe 4 variedades Lembrando que o lote Está sem identificação Nós não sabemos as cores Tá? Mas tem muita cor aqui no meio O produtor ele tinha Uma boa variedade De plantas adultas Tá? E ele está vendendo em conta Porque ele está parando De De produzir falenopsis Tá? Olha só que bonita gente Está parando de produzir falenopsis Então ele está queimando O lote dele lá Com um precinho Bem em conta Tá vendo aí? Então gente Como eu falei Os primeiros vão levar aí 10 mudas como essas Por R$119,99 Plantas que logo vão dar flor aí São plantas pré-adultas Muito legais Para ter na coleção Tá? Várias cores diferentes A falenopsis gente Eu não sei se A gente vai analisar No momento da embalagem Então considere que pode ser Que ela seja Que seja preciso Mandá-las com raízes nuas Tá? Então ela pode ser Que ela vá com raízes nuas Ou com vasos Nós vamos analisar lá No momento da embalagem Beleza? O link vai estar aqui Na descrição do vídeo A compra é lá no Mercado Livre Com todos os benefícios Do Mercado Livre Ou no nosso site Com os benefícios Do clube Orquídeas e Afins Interessou? O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Tanto do Mercado Livre Quanto no nosso site Gostaram aí pessoal Das promoções? Espero que vocês tenham gostado Dendróbio é uma planta Bem legal Bem fácil de cuidar Eu vou aproveitar Esse pedacinho do vídeo agora Para poder falar um pouquinho De como cultiva A planta super tranquila De cultivar Tem até um vídeo antigo No canal aí Ensinando a tirar muda Cortando o dendróbio Dá certo também Uma hora que tiver a oportunidade Eu vou parar Para bater um papo Com o produtor Quem sabe trazer até ele Para falar um pouquinho Para vocês aí Sobre o cultivo E sobre o corte Que é bem interessante também Então vou aproveitar aí Vamos encerrar o vídeo de hoje E aproveitem aí Para vocês olharem A última vez A loja montada Do jeito que vocês conhecem Despedida aí Provavelmente amanhã Já não estará mais assim O caminhão vai levar E já está com as prateleiras Já bem vazias O pessoal está levando já Fizemos algumas queimas De estoque aí Algumas na internet Outras aqui principalmente Então já esvaziou bastante Mas é isso aí Despedida da loja Por bem É para uma coisa melhor Nós vamos ir atrás De um lugar melhor Para poder atender vocês aqui E vamos focar aí Totalmente Nesse primeiro momento Na internet Ok? Então é isso aí E logo logo Estaremos de volta A Itaquera aí Com um espaço mais bacana Aí para vocês Certinho pessoal? Forte abraço A todos vocês Muito obrigado Para a compra Para o nosso trabalho E até logo E E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?